E não teria uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto que o nosso pastor José Marques O nome de Deus, Mestre Você está feliz com a vida do pastor José Marques aqui? Amém? Então quem está feliz, estenda suas mãos para cá Vamos estar abençoando a vida desse servo do Senhor Deus, nós colocamos a vida do Teu Filho na Tua presença Pai, obrigado Deus pela vida do Teu Filho Pelo desprendimento dele, pela bondade no coração dele De trazer, de estar vindo aqui até a sua casa para trazer a palavra do Senhor Abençoa ele, a sua família, o seu lar, tudo que leva o nome do Teu Filho O Senhor vem aguardar, livrar-lhe de todo o mal, ser com ele E que através do Espírito Santo ele possa trazer a mensagem que o Senhor quer que nós ouvirmos E aquilo que não queremos, mas precisamos Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém Pai, te chamo os irmãos Pai, te chamo os irmãos Amém Como diz o pessoal, vocês estão aí, né? Abra sua Bíblia em Neemias Capítulo 8 Neemias capítulo 8, do versículo 1 Ao versículo 6 É o texto Aí, áureo dessa lição, de número 5 Autoridade suprema das escrituras Quem ama a escola dominical aí? Que bênção Domingo sem escola dominical, né Renan? Não é domingo Domingo tem que ter escola dominical Todos encontraram aí? Neemias capítulo 8 Do versículo 1 ao versículo 6 O texto diz assim Então como se fosse um só homem A porta das águas Deixe-se alvorecer até o meio-dia Na presença dos homens e das mulheres E dos que podiam entender E todo o povo estava atento À leitura do livro da lei O escriba Esdras Estava em pé Sobre um estrado de madeira Que havia sido feito para esse fim E estavam em pé junto com ele À sua direita Matitias Zema Anaias Urias Uquias Maaséias E à sua esquerda Pedaias Misael Malquias Azum Asbadana Zacarias E Mesulão Então desde um lugar mais alto Esdras abriu o livro E todo o povo conseguia vê-lo Assim que abriu o livro Todo o povo se pôs em pé Então Esdras bendisse o Senhor O grande Deus E todo o povo levantou as mãos E respondeu Amém Amém E eles se inclinaram Em adorar o Senhor Com o rosto em terra Amém meus irmãos Tem gente que gosta de colocar Nomes bíblicos dos filhos Olha que bonitos aí As bardanas Mesulão Matitias Só nome bonito Não é irmãos Meus irmãos Nós iremos estudar nesta manhã Sobre a autoridade suprema Das escrituras Jerônimo O homem que traduziu a Bíblia Do hebraico para O latim A famosa Tradução aí Chamada Vulgata Vulgar Para o povo Ele diz que quem Menospreza a Bíblia Menospreza a Cristo Por isso É de extrema relevância Nós amarmos a Bíblia Nós apegarmos a Bíblia Nós atermos a Bíblia Porque ela é o manual Que Deus nos ofereceu Segundo Abraão Lincoln Foi o maior presente Que Deus Pôde Dar Ao homem Rui Barbosa Diz que ela está acima De todos os livros E por baixo Ela é a raiz Portanto Meus irmãos A Bíblia é de extrema importância Para todos nós Cristãos E que amamos a Deus Sproul disse Algo muito interessante Ele disse que a palavra de Deus Ela pode estar na mente Sem estar no coração Mas não pode estar no coração Sem estar primeiro na mente Por isso O grande teólogo americano Está querendo dizer aqui Que é de extrema importância Nós estudarmos a palavra de Deus E compreendemos Meus irmãos As verdades Inseridas Nas santas escrituras É uma necessidade Extrema a igreja Conhecer o livro Porque esse livro É o nosso manual A Bíblia Ela existe Meus irmãos E Ela foi dada por Deus Para nós Não errarmos Ou errarmos Ou errarmos menos Para nós Temos O horizonte Correto A direção Certa Né Temos Aí da parte Do Senhor As orientações Necessárias Para aplicarmos A nossa vida Em servir a Deus E agradá-lo E agradá-lo Três palavras Meus irmãos Principais Nós usamos Frequentemente Em relação A Bíblia E é interessante Que você Preste atenção Nessas três palavras Primeira Primeira Revelação Inspiração E autoridade São termos relacionados Mas são distintos Primeiro Revelação O que significa Revelação Desvelamento Deus Ele tomou A iniciativa De se tornar conhecido A decisão Foi unilateral Foi Deus Que tomou Essa decisão De se revelar A nós E por que Ele tomou Essa iniciativa Porque o Criador Ele está Totalmente Além do nosso Conhecimento Nós Meus irmãos Com toda essa Limitação Que temos Filitude Não conseguimos Alcançar Aí A revelação Desse Deus Ou acerca dele Se você puder Abrir comigo Em Jó Capítulo 11 Jó Capítulo 11 Está perto de Neemias O livro de Jó Esse dia eu pedi Os irmãos Para abrirem na 1 Os irmãos perguntaram Em 2 também Ou só no 1 Tem irmãos Que tem dificuldade Jó Capítulo 10 Capítulo 11 É na 1 Ou na 2 O irmão me perguntou Jó 11 Versículo 7 Ao 9 Poderás descobrir As profundezas De Deus Poderás descobrir A perfeição Do Todo Poderoso A sabedoria De Deus É tão alta Quanto o céu Que poderás Fazer Ela é Ela é mais profunda Do que o Sheol Que poderá saber Ela é mais extensa Que a terra E mais larga Que o mar Perceba Meus irmãos Que existe Que existe Que existe Que existe Que existe Um véu Entre a grandeza Infinita de Deus E a nossa Finitude Por isso Se esse Deus Não tivesse resolvido Se revelar a nós Nós não teríamos Meus irmãos Sequer Um pequeno Aí conceito Acerca Dele Isso só foi Possível Porque ele Resolveu Se deixar Conhecer Então a primeira coisa Que você Precisa entender Acerca da Bíblia É esta verdade Revelação A Bíblia É a palavra Em que Deus Resolveu Se revelar A nós Amém Outro termo Inspiração Este termo Nos aponta A maneira Pela qual Deus escolheu Se revelar Ele se revelou Parcialmente Na natureza Salmo 19 Os irmãos Conhecem muito bem Os céus declaram A glória de Deus Um dia Dá testemunha Outro dia E por aí vai Ele se revelou Também pessoalmente Em Cristo João capítulo 14 Versículo 8 e 9 Os discípulos disseram Para Jesus Mostra-nos o Pai E Jesus disse Eu estou aqui com vocês O tempo todo E vocês ainda não conhecem o Pai Quem vê a mim Vê o Pai E também Ele se revelou Meus irmãos Verbalmente Através Da inspiração Agora mais uma vez Abra a sua Bíblia Na segunda carta De Paulo a Timóteo Capítulo 3 Esse texto é muito importante Para o estudo Nessa manhã Segunda carta De Paulo A Timóteo Capítulo 3 Versículo Versículo 16 Toda escritura É divinamente inspirada E proveitosa Para ensinar Para repreender Para corrigir Para instruir Em justiça Olha que coisa interessante Toda escritura É divinamente inspirada Meus irmãos Nós não usamos Este termo Inspiração Sopro Para nos referir Por exemplo Ao trabalho de um poeta De um artista De um músico Esta palavra Esta palavra aqui Inspiração Ela tem uma conotação Muito especial Ela é diferente De quando você usa Para uma pessoa Não, fulano é inspirado Cicrano é inspirado O termo aqui Inspiração Ele é especial E ele é o único E peculiar A este texto Toda escritura Aqui É soprada Por Deus O termo aqui No original É teopneusto Sopro De Deus Portanto Inspirar O que é que é inspirar? É introduzir Aos pulmões A inspiração Meus irmãos Dos escritores É o ato De respirar O sopro De Deus Perceba isso aí Guarda no seu coração Vou repetir Mais uma vez A inspiração É Inserir Aos pulmões Então Deus E meus irmãos É o agente ativo Da sua palavra E os escritores da Bíblia São agentes passivos Da palavra Qual que é a função De Deus Soprar Nos pulmões A sua palavra E qual Que é o trabalho Dos escritores Respirar Este Sopro Aquilo que Deus Está falando Aos seus Corações Então Deus É o agente ativo Ele é aquele Que sopra O escritor É o agente passivo Aquele que respira Esse sopro Portanto é algo Muito especial Meus irmãos A escritura É o sopro De Deus É a inspiração Divina O termo O terceiro termo Aí que nós vamos Ver É a autoridade Que é o tema Desta manhã Portanto nós vamos Sobre revelação Inspiração Agora autoridade O terceiro termo Diz respeito ao poder Ao peso Que esta palavra Possui Por quê? Porque se ela é revelada Ela é inspirada Então meus irmãos Eu devo me submeter A ela Porque ela tem autoridade Sobre mim Ela é a palavra De Deus E se ela é A palavra de Deus Consequentemente Ela tem autoridade Sobre nós Concorda ou não? Amém irmãos? Por isso a Bíblia Está acima De qualquer pessoa Na igreja Até mesmo do líder John Piper Falou algo muito interessante Esses dias Se seu líder Não estiver Enquadrado Inserido Dentro da palavra Ele Não é digno De confiança E nem De obediência A Bíblia está acima Do pastor E a reforma protestante Resgatou isso Para a gente Porque a ideia Meus irmãos A compreensão Que nós temos Da Bíblia É diferente Da ideia católica Na igreja católica Por exemplo É o clero É a igreja Que tem autoridade E é eles Que determinam Meus irmãos Aquilo que os fiéis Devem receber Como inspiração A reforma protestante A reforma protestante Resgatou É a palavra divina Ela é o discurso divino E é nela Que Deus se revela A nós Por meio Das palavras Que pronunciou Foi Deus Que mandou Escrevê-la Se você puder Ler comigo Pelo menos Três textos Aí Exo capítulo 34 Versículo 27 Perceba Que Deus Ordem Para escrever Esta palavra Êxodo 34 Versículo 27 O Senhor Disse a Moisés Escreve Essas palavras Pois baseado Nelas Fiz aliança Contigo E com Israel Isaías 30 Versículo 8 Observe aí Profeta Isaías 30 Versículo 8 O texto diz assim Vai agora Escreve isso Numa tábua Diante deles Registra num livro Para que fique Como testemunho Para o futuro Para sempre Jeremias 32 Só mais esse Tem vários Diz assim Assim diz o Senhor O Deus de Israel Escreve num livro Todas as palavras Que te falei Portanto Meus irmãos Foi Deus Que deu ordem Para que a Bíblia Fosse escrita Para que a sua palavra Fosse registrada E foi Deus Que conservou Esta palavra E fez com que Ela chegasse Até nós Hoje a gente Tem um privilégio Irmãos Temos tantas Versões de Bíblias Tantas versões No Brasil Agora publicar A Bíblia Na versão transformadora Que texto maravilhoso Tem Bíblia Em paráforas Como é a Bíblia viva Tanto material Que nós temos A nossa disposição Mas foi difícil Para chegar até a gente Não sei se vocês sabem O João Ferreira de Almeida Ele traduziu A Bíblia toda Segundo a história Tinha apenas 16 anos Quando ele começou A traduzir a Bíblia 16 anos de idade E depois de traduzir Toda a Bíblia Ele colocou no navio Para que ela fosse Então Para a imprensa E ela se perdeu Meus irmãos Ninguém sabe Para onde aquele material Foi parar Ele falou Faço de novo Começou o trabalho Todo Novamente E aí Não conseguiu Viver Até terminar A palavra Terminou em Ezequiel Mas os seus companheiros Terminaram Em homenagem a ele Colocaram Bíblia Tradução João Ferreira de Almeida Você já pensou Meus irmãos Peço a Deus Chegar até você Suas mãos O tanto de trabalho Que esse pessoal teve E as vezes A gente não valoriza A palavra de Deus Isso eu estou contando Uma história Mas tem cada história Linda meus irmãos Acerca da Bíblia Que vale a pena Você estudar Mais um pouco Acerca disso Portanto A Bíblia Ela foi Meus irmãos Aí dada por Deus E nós vamos Nesta lição Descobrir o valor Das escrituras Primeiro A origem das escrituras A palavra Bíblia Ela deriva Da palavra grega Biblion E O termo Biblion Meus irmãos É o diminutivo De Bíblia Na verdade O termo Bíblia Ele está no plural No ano 150 Depois de Cristo Clemente de Alexandria Um dos pais da igreja Começou a usar O nome Bíblia Para se referir A palavra de Deus Aí ela tornou-se Um substantivo Feminino Singular Mas na verdade Tá Bíblia No grego Está no plural E Bíblos Bíblos Era a palavra grega Para papiros Interessante Que essa palavra Na etimologia Bíblion Ela significa Coração da planta Por que coração da planta? Porque era dessa planta Papiros Que se fazia O papel Da época Para as pessoas Registrarem Aí meus irmãos A história Portanto Bíblos De onde nós temos O nome Bíblia Significa rolo O livro O papiro Ele é uma planta Muito comum Em todo o Mediterrâneo E essa planta Que era A matéria-prima Para se fazer O papel Porém Meus irmãos O melhor papiro Ele era encontrado Na delta Ou no delta Do rio Nilo Por isso A frase O papel do rio Nilo Essa planta Ela é semelhante A uma taquara Ela era retirada Ali Arrancavam-lhe A casca Interna Colocavam para secar E produzia A matéria-prima Para escrita De uso Generalizado No mundo Antigo Aí veio a palavra Então Bíblia De Bíblos Ou de Biblion Amém irmãos? Além do papiro Dois outros materiais Foram utilizados Para compor O texto sagrado Os irmãos sabem Que Deus escreveu Por exemplo Na pedra E entregou As tábuas Da lei A Moisés E essas tábuas Eram guardadas Depois de apresentadas Ao povo Foram guardadas Dentro de uma caixa De um metro e dez De comprimento Sessenta e seis centímetros De altura E de largura Chamada Arca da Aliança Essa Arca da Aliança Se perdeu Ela sumiu Nem o Dianna Jones Conseguiu encontrá-la Até hoje No ano 586 Antes de Cristo A Babilônia E os caldeus Invadiram Jerusalém E levaram esta Arca Ela sumiu Tem um livro aí De primeiro Macabeus E segundo Macabeus Que está Na Bíblia Católica Que conta Que Jeremias Escondeu esta Arca Lá No deserto Da Palestina Mas até hoje Ninguém conseguiu Encontrá-la Outra Outro elemento Meus irmãos Outro material Que foi usado Para a escrita Na antiguidade Era o pergaminho Paulo vai fazer referência Traga-me os livros Minha capa Que eu deixei em Troade Lá em Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 13 Traga-me a capa Que eu deixei em Troade Paulo estava sentindo Muito frio Com certeza Era uma capa especial Que cobria com capuz A cabeça E me traga também Os livros E os pergaminhos Os pergaminhos Meus irmãos Eram feitos De Couros de animais Raspados Bem preparados E aí Eles faziam as escritas Os registros Com certeza Eles eram mais duráveis Do que O papiro Então A origem das escrituras Ela Tem Aí Meus irmãos Este Fato De usar esta planta De usar Deus usando a pedra E também O pergaminho Bom Da oralidade A escrita Você está com a revista Na mão? Estou seguindo a revista Da oralidade A escrita A Bíblia Meus irmãos Antes de ser escrita Ela era Passada de boca a boca O pessoal Eles contavam Os feitos de Deus As maravilhas de Deus As manifestações Do Senhor Então antes da invenção Dessa escrita As pessoas transmitiam As histórias Bíblicas Oralmente Conforme o salmo 44 Versículo 1 Lá o sabista Vai dizer Nossos pais Nos contaram Então os hebreus Contavam E recontavam As suas histórias Depois Posteriormente Foram registradas Na Bíblia Essas histórias Abraão Com certeza Foi um grande Contador de histórias Ele tinha muita coisa Para repassar Para sua descendência Para o seu filho Isaac Isaac Por conseguinte Foi um grande Contador de histórias Com certeza Ele falou Acerca ali Dos poços Que ele abriu Ele falou Acerca dos seus Dois filhos Jacó Também foi um Grande contador De histórias E isso Foi passando Meus irmãos Para as próximas Gerações Até Que a Bíblia Saia aí Do campo Meus irmãos Da verbalização Para a Escrita Para o registro Amém Bom Gêneros Discursivos As escrituras Elas são Constituídas De uma enorme Riqueza Literária Nós temos Na Bíblia Poesia Profecia Leis Comunicação Com caráter Doutrinal E instrutivo Vamos ver Alguns desses gêneros Primeiro Narração Essas são Importantes Porque descrevem Os aspectos Da vida Na sociedade Israelita Costumes E culturas E o mais importante É que essas Narrativas Ou narrações Nos traz Revelações Importantes Acerca do caráter De Deus Através Dessas histórias Narrativas Nós vamos Meus irmãos Entendendo Acerca de Deus A sua personalidade O seu caráter Os seus atributos Como é Os movimentos Sobrenaturais Desse Deus Na nossa vida E na nossa história Na vida do povo De Deus A partir daí A gente vai Compreendendo Do que Deus gosta Do que Ele não gosta Do que Ele aprova Do que Ele reprova E a gente vai Absorvendo A vontade A vontade Do Senhor Para a nossa vida A própria narrativa Que nós lemos De Neemias Capítulo 8 Por exemplo Descreve um momento Significativo Na história de Israel Quando Deus Usou Esdras E Neemias Para a reconstrução Civil, social E religiosa Da sociedade Esdras Era um escriba Chamou Ou o povo Veio Até ele Para ouvir A palavra de Deus E ele abriu Ali O livro A Torá Os cinco primeiros livros E leu Para aquele povo Meus irmãos Os mandamentos Do Senhor E nós vemos ali A ênfase No caráter Monoteísta Da religião Judaica Perceba Como meus irmãos Essas narrações São de extrema Importância Depois nós temos Outro gênero Chamado leis São as leis Que definem Uma nação Os irmãos sabem Muito bem disso O povo hebreu Quando saiu Do Egito Era apenas um povo Não era uma nação Só se tornou nação Depois que recebeu A lei Porque uma nação É definida Pelas leis Que ela possui Se você chegar Por exemplo Na Coreia do Norte Os homens Só podem ter Fazer três tipos De corte no cabelo Ou cinco Não sei Eu estava falando Esses dias Também As mulheres Recebem ali Toda uma orientação Acerca das suas vestimentas Os homens também Então você chegando lá Você vai logo perceber Esse país tem algumas leis E essas leis Definem Esta nação Todo mundo que olhava Para um israelita Sabia que ele era um israelita Em função da sua dieta alimentar Em função da sua piedade O israelita Por exemplo Só trabalhava Até o pôr do sol Da sexta-feira E voltava a trabalhar Depois do pôr Depois do pôr do sol Do sábado Não podia comer porco Não podia comer coelho Não podia comer Alguma espécie de peixes Então quem olhava Para um israelita Sabia Que ele era um israelita As leis Definiam Aquela nação E definem Até hoje ainda Então a própria leitura Da lei Por Esdras Que possibilitou O avivamento Dos israelitas Na reconstrução Dos muros de Jerusalém A própria leitura Da lei Por Esdras Que possibilitou O avivamento Dos israelitas Na reconstrução Dos muros de Jerusalém O texto que nós lemos Nós vemos que Esdras Ele não leu outra coisa A não ser as leis Que estavam registradas Na Torá Então qual é a necessidade Da lei Muitas Primeira Orientar o povo Na relação com Deus Desde o capítulo 20 Os primeiros mandamentos São A questão Do nosso relacionamento Com Deus Os outros Os outros Demais mandamentos São acerca Dos nossos relacionamentos Com os irmãos Com o próximo A lei também foi dada Meus irmãos Para nos capacitar Para a obediência Perfeita Aquela que é produzida Pela fé em Jesus Conforme Hebreus Capítulo 8 Versículo 10 Vamos ver esse texto É de extrema importância Hebreus Capítulo 8 Versículo 10 Esta é a aliança Que farei com a casa de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis Na sua mente E as escreverei Em seu coração E eu lhe serei Deus E eles Me serão Povo As leis Meus irmãos Elas Jogam luzes Em Jesus Na pessoa de Jesus E a lei também Meus irmãos Foi dada Até para o homem Perceber A necessidade De um Salvador Para o homem Compreender Que Deus exige Da gente Exige muita coisa São 600 mandamentos 560 ordenanças Como nós Meus irmãos Podemos cumprir Tudo aquilo Não tínhamos Nenhuma condição Mas Jesus veio Como nosso representante Para cumprir Toda a lei Para que a obediência Dele fosse a minha E a sua obediência Daí a necessidade De um Salvador Porque em Cristo Meus irmãos Nós temos A obediência Dele que nos é oferecida Para que possamos chegar Adiante do Pai Justificados Amém irmãos? Dá para você dar Glória a Jesus aí? Glória a Jesus A lei Meus irmãos Mostrou para a gente A incapacidade nossa Né? E arrancou também A nossa máscara E mostrou para a gente A necessidade De um Salvador Portanto Temos esse gênero aí Na Bíblia Sagrada Chamada de leis Depois poesia Salmos O próprio livro de Salmos Meus irmãos É pura poesia Os irmãos sabem Que o livro de Salmos Ele não foi composto Para ser lido O livro de Salmos Ele foi composto Meus irmãos Para ser cantado Porque Ele é a harpa dos judeus Nós não temos a harpa cristã A harpa Dos hinos Dos judeus É o livro de Salmos Por isso Meus irmãos O antigo nome desse livro É Telerim Que significa Louvores Nós temos também O livro de Provérbios Eclesiastes Cantares São todos livros poéticos Mas a poesia bíblica Ela não se resume Só nesses livros Em toda a Bíblia Nós temos poesias Nós temos por exemplo O cântico de Miriam Quando atravessou O mar vermelho Nós temos o cântico de Ana Quando recebeu a benção Além de ter um filho Nós temos o cântico de Débora Nós temos o cântico de Davi Naquele funeral De Saúl E de Joânatas Nós temos no Novo Testamento Meus irmãos Vários cânticos Primeiro Coríntios Capítulo 13 Paulo canta um hino ao amor É chamado de O Salmo 23 Dos escritos paulinos Ali É um cântico Por isso A Bíblia Ela está cheia De poesia Nós temos outro gênero Profecia No início da história Dos israelitas Eles não tinham um rei Os irmãos sabem muito bem disso Que o desejo de Deus Era governar aquela nação Ele ser o rei daquele povo Mas Aquele povo ficou olhando Outras nações E começaram a dizer Ah, as outras nações Têm reis Têm um líder principal E a gente quer rei Deus se aborreceu com aquilo E permitiu Que um rei fosse colocado E o primeiro não deu certo O povo escolheu Não foi Deus O homem era muito bonito O homem era altão Diz que o ombro dele Sobressaía Sobre a cabeça dos demais Não é verdade? Saúl Mas Aquele homem Foi uma tragédia Mas antes Meus irmãos Dos reis Era Deus Que se comunicava Diretamente com o povo E como Deus Mantinha esse contato Com o povo Através dos profetas Aí que surge Um movimento Chamado de profetismo Em Israel Eram homens e mulheres Que falavam em nome dele Houve meus irmãos Provavelmente Dezenas e dezenas De profetas Nós só conhecemos Esses que estão aqui Inseridos Nas páginas da Bíblia Mas com certeza Foram dezenas Centenas De profetas Levantados por Deus Para falarem Aquela nação Houve também Meus irmãos Profetas Conselheiros De juízes De reis Que governaram A terra Davi por exemplo Ele tinha um profeta Capelão no palácio O Natan Aquele que denunciou O pecado dele Se você estudar A história A história de Natan Você vai perceber Que Natan Cuidou de Davi Todo O rei dado E foi ele Que sepultou Davi Durante toda A vida de Davi Ele teve o cuidado Do profeta Natan E esses profetas Eles falavam A nação Eles falavam Aos reis Há profetas Por exemplo Que foram juízes Como o caso De Débora Que era uma profetisa Samuel Ele era juiz Também E profeta Os reis Se aconselhavam Conforme disse Os irmãos Com esses profetas Esses profetas Confrontavam O pecado da nação Chamavam a nação A responsabilidade Tentavam trazer Esta nação Para a presença Do Senhor Depois nós temos Os profetas Escritores Cujos livros Leva o nome deles Esses que estão Aí Inseridos Na sua Bíblia Na nossa Bíblia Amém Outro gênero Evangelhos O que os evangelhos Vão Narrar A vida E a obra De Jesus Nós temos Quatro evangelhos Três evangelhos São chamados De sinóticos A palavra sinótico É uma mesma visão Por quê? Porque eles São parecidos São semelhantes O primeiro evangelho A ser escrito Foi Marcos Marcos serviu De fonte Para os demais evangelhos Embora ele seja Mais conciso Seja menor Ele serviu De fonte Para os outros evangelhos Só para os irmãos Terem uma ideia Oitenta por cento De Marcos Está inserido Em Mateus Cerca de 661 versículos Sessenta e cinco por cento De Marcos Está inserido Em Lucas Marcos é chamado De a fonte Que Fonte Kelly No alemão Porque ele se viu De fonte Para os demais Evangelhos E os quatro Os três evangelhos São chamados de sinóticos Embora a gente tenha Quatro evangelhos Porque João é diferente Dos demais evangelhos Evangelhos João é totalmente diferente Mateus foi escrito Para os judeus Especificamente Os primeiros Endereçados Foram judeus Mateus É interessante Meus irmãos Que ele não segue Uma ordem Cronológica Dos fatos Aliás O único evangelho Que segue a ordem Aproximada Da cronologia Dos fatos É Lucas Por isso Os filmes De Hollywood São mais baseados São todos baseados Em Lucas Do que nos outros evangelhos Lucas Ele faz um trabalho Mais científico Porque Lucas Era médico Não era discípulo Ele pesquisa Observaram Os meus primeiros versículos Ele pesquisa E pesquisa muito E interessante Meus irmãos Que Lucas escreve O seu evangelho E escreve O segundo evangelho Que é Atos Dos apóstolos Cerca de um quarto Do novo testamento É escrito por Lucas O maior evangelho É Lucas Embora tenha menos capítulo Ele é o maior evangelho Que temos E Lucas Ele usa Quatrocentos Vocábulos gregos Que nós não encontramos Em nenhuma outra parte Do novo testamento Ele usa Vocábulos científicos No caso Ali daquele moço Que foi curado Na porta do templo Ele usa um termo médico Da medicina Ele era médico Então meus irmãos Mateus Ele foi organizado Em blocos Blocos de milagres Blocos de sermões Blocos de parábolas E Mateus Foi endereçado Aos Judeus Marcos Ele foi endereçado Para os gentios Alguns dizem Que foi para os romanos E interessante Que em Marcos Nós temos o grego Da mais baixa qualidade Do novo testamento Todo o novo testamento Foi escrito No grego Koine Não era o grego clássico Os gregos Odiavam o grego Koine O grego popular Porque detuparam O grego clássico Mas o Koine O pessoal conseguia falar Nas suas relações comerciais E ele foi totalmente Difundido naquela época Porque ele se tornou O inglês da época Quem não falava grego Estava fora De mercado Com certeza Jesus falava O aramaico O grego Porque ele não podia nem Negociar ali Para fazer alguma obra Na sua marcenaria Ou na carpintaria Então meus irmãos O grego Da mais alta qualidade Que nós temos No novo testamento Foi aquele empregado Na carta aos hebreus Quem escreveu A carta aos hebreus Tinha grande capacidade Intelectual E um grande conhecimento Também Do antigo Testamento Marcos Ele foi escrito Então para os romanos E Lucas Foi escrito para os gregos Especialmente para Teófilo Que segundo a tradição Era um alto figurão Do império romano Possivelmente Ele patrocinou O livro de Lucas Porque naquela época Era muito difícil Muito dispendioso A produção De uma obra literária Até hoje Em alguns países Produzir bíblia Por exemplo Em Portugal Não é conveniente Para nenhuma editora A gente estava nesse mercado E eles falavam Uma bíblia dessas Foi vendida no Porto Eu acho que é uns 300 reais Primeiro porque Não há um consumo Tão expressivo Como no Brasil Agora na antiguidade Era muito dispendioso Um livro E possivelmente Teófilo Bancou aquela produção E Lucas escreveu Este evangelho maravilhoso Que segundo um grande Teólogo católico Ele é chamado De o evangelho Da ninguémzada Porque Lucas Se preocupa Em mostrar para a gente Que Jesus Está preocupado Em centrifugar As classes sociais Havia muita estratificação Social naquela época Muito preconceito Muita discriminação E em Lucas A gente percebe Que Jesus Está preocupado Em derrubar Estas barreiras De preconceitos Portanto Meus irmãos João Foi escrito Para a igreja Alguns dizem João foi Um evangelho Escrito Para Para todos De forma universal Uma forma católica Né Podemos dizer Portanto João Ele é Tremendo Meus irmãos Porque ele revela Algumas coisas Que nós não encontramos Em nenhuma outra parte Do novo testamento Por exemplo Só em João Você vai encontrar A frase de Jesus Egoeime Eu sou Por sete vezes Jesus diz Eu sou Eu sou o pão da vida Eu sou o caminho A verdade da vida Nos outros evangelhos Você não encontra isso Você só vai encontrar Essa frase Eu sou Em êxodo capítulo 3 Versículo 14 Quando Deus se apresenta A Moisés E diz Eu sou o que sou Perceba que Jesus Não está revelando Qualquer coisa A João E João escreve Um evangelho Totalmente diferente Dos demais Bem É muito assunto Muita informação Não dá para a gente Esgotar isso aqui Meus irmãos Em uma aula Vamos para as epístolas As epístolas Elas são Meus irmãos De extrema importância Doutrinária Para a igreja Nós temos aí Paulo O maior escritor Do novo testamento Ele escreve Quase a metade Do novo testamento Nós temos 27 livros Do novo testamento Paulo escreve 13 Desses 27 livros Nós temos As cartas De Pedro De Tiago De João De Judas Elas formam Uma grande parte Do novo testamento Quase a metade Conforme disse São escritos Por Paulo São 13 cartas Um grande teólogo Chamado John Stott De forma poética Ele disse Que as cartas De Paulo São como Fios coloridos Entrelaçados Na tapeçaria De Cristo Oh coisa linda Três das cartas Paulinas São chamadas De epístolas Pastorais Primeiro Timóteo Segundo Timóteo E título As epístolas Da prisão Paulo escreveu Quando estava Encarcerado São Efésios Filipenses Colossenses E Filemon As epístolas gerais Ou epístolas universais Como queiram Tiago Primeira Pedro Segunda Pedro Primeiro João Segunda João Terceiro João E Judas Essas meus irmãos São São os gêneros Que nós temos Aí Na Bíblia Sagrada Vamos caminhando Porque o tempo já Quase Esgotado Vamos para a inspiração Das escrituras Eu gostaria Eu gostaria que você Abrisse a sua Bíblia Na segunda carta De Paulo a Timóteo Capítulo 3 Do versículo 14 Ao 17 Vamos aí rapidinho Segunda carta De Paulo a Timóteo Capítulo 3 Do versículo 14 Ao 17 Todos encontraram Diz assim Tu porém Permanece naquilo Que aprendeste E de que foste Inteirado Sabendo de quem O tens aprendido Pois desde A infância Sabes as sagradas letras Que podem fazer-te sábio Para a salvação Pela fé que há Em Cristo Jesus Toda escritura É divinamente inspirada E proveitosa Para ensinar Para repreender Para corrigir Para instruir Em justiça Paulo está dizendo Que toda escritura É divinamente inspirada Aí você pode perguntar Agora Não sei se surgiu Essa pergunta na sua cabeça Pastor Mas o novo testamento Ainda não havia sido escrito Então essa declaração Que Paulo está fazendo É acerca do que? Do antigo testamento O novo testamento Ainda Não estava Totalmente Completo Mas algumas cartas De Paulo Já tinha Meus irmãos Aí O conceito De ser inspiradas Por Deus E elas já Rodavam Em todas as igrejas Se você puder Ler comigo Colossenses capítulo 4 Versículo 16 Colossenses 4 Versículo 16 Contraram aí Diz assim Depois de lida Entre vós Fazer com que esta carta Também seja lida Na igreja Dos laodicenses E procurar E ler também A carta De laodiceia Perceba que essas cartas Vão rodando Entre as igrejas Ora aí Em primeiro Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 27 Primeira carta De Paulo Tessalonicenses 5 27 Eu vos suplico Pelo Senhor Que esta carta Seja lida A todos os irmãos O que que está acontecendo Paulo faz a sua Primeira viagem E ele Meus irmãos Ele roda muito Embora Segundo os historiadores Os entendidos Ele tem cerca de 70 80 colaboradores No seu ministério Paulo Nas suas três viagens Missionárias Ele andou cerca de 16 mil quilômetros Mas ele passava Meus irmãos Pelas cidades Conseguia atrair Muitas pessoas A Cristo Estabelecia presbíteros Plantava igrejas Mas quando embora Chegava outro pessoal E disseminava ali Várias heresias Tipo o gnosticismo Que era uma ramificação Filosófica Que perturbou muito A igreja Nos seus primeiros séculos Aliás Várias cartas Do novo testamento Foram escritas Para combater A ideia gnóstica Que contaminou A igreja primitiva Paulo então Diz o seguinte Eu vou começar A escrever cartas O próprio Deus Inspirou a ele A escrever essas cartas Eu não estou lá Em Corinto Mas vou mandar uma carta Para eles Eu não estou lá Em Éfeso Mas vou enviar Uma carta para eles E essa carta Que ela seja Uma carta circular E que rode Todas as igrejas E essas cartas Meus irmãos Elas foram Tão inspiradas Por Deus Que elas começaram A ser compreendidas Como inspiradas Pelo Senhor Sopradas Por Deus Amém Meus irmãos O próprio Pedro Meus irmãos Na sua segunda carta Capítulo 3 Vai dizer que Elas possuem A mesma inspiração Do antigo testamento As cartas de Paulo Você quer ler comigo? 3 Segunda carta de Pedro Olha aí Abra comigo Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Está lá na frente Versículo 14 ao 16 Por isso amados Enquanto aguardais Essas coisas Esforçai-vos Para que sejais Achados em paz Por ele Imaculados E irrepreensíveis Considerai Como salvação A paciência De nosso Senhor Assim como Nosso amado Irmão Paulo Também vos escreveu Segundo a sabedoria Que lhe foi concedida A exemplo Do que fazem Todas as suas cartas Falando acerca Dessas coisas Nas quais Apontam os difíceis De entender Que os ignorantes E inconstantes Distorcem Como Fazem Também Com as demais Escrituras Para sua própria Destruição Perceba que Pedro Coloca as cartas de Paulo Em pé de igualdade Com o antigo testamento A mesma Inspiração de Deus Amém irmãos? Olha a segunda Pedro Em capítulo 1 Versículo 21 Pois a profecia Nunca foi produzida Por vontade humana Mas homens Falaram da parte De Deus Conduzidos Pelo Espírito Santo Só essa palavra Conduzida Aqui dá para a gente Falar meia hora É tão forte Meus irmãos Essa palavra aqui No original Deus Conduziu esses homens Pelo seu Espírito A falar Então ao longo da história Surgiram Agora várias teorias Acerca da inspiração Das escrituras Apesar Apenas meus irmãos Um é aceita Pelo povo de Deus Surgiu Como que a Bíblia Foi inspirada? O que aconteceu? Desceu o Espírito Santo Sobre a pessoa? Houve iluminação? Aí várias teorias Foram levantadas E nós vamos Caminhando para o final Observando aqui Algumas teorias falsas Sobre a inspiração Do texto sagrado Primeira Teoria do ditado A ideia dessa teoria É que o Espírito Santo Possui a mente E o corpo dos escritores E usou as mãos Dos escritores Para escrever a palavra Sílaba por sílaba Palavra por palavra Uma espécie de Chico Xavier De psicografia Isso é uma teoria falsa O Espírito Santo Não possuiu a mente De nenhum dos escritores Bíblicos Dessa forma Sabe por quê? Porque Meus irmãos Nós vemos Que cada escritor Possui o seu estilo Peculiar Seu estilo peculiar Por exemplo Amós Era boiadeiro E plantador De cicômbros E Deus usou ele Mesmo Sendo Um trabalhador Rude Deus usou Isaías O homem da corte Parente de reis Deus usou Meus irmãos Pedro Que era um pescador Dentro da sua limitação Deus usou ele A sua capacidade Intelectual Deus usou um Paulo Que era um cosmopolita Que dominava Eu imagino Os quatro idiomas da época E que conhecia Não só A teologia Bíblica Mas também Meus irmãos A filosofia Tanto é que ele vai Lá Em Atenas E prega No Európago Não era fácil Falar no Európago Segundo os entendidos A pessoa que era Levada no Európago Para discursar Tinha que falar No mínimo Duas horas Senão ele era ridicularizado E aí eu fico Impressionado Não só com a capacidade Retórica De Paulo Mas com a capacidade Literária De Lucas Que pega um sermão De duas horas E coloca num capítulo Da Bíblia Capítulo 17 E Paulo Chega ali diante Meus irmãos Daqueles homens Em Atenas No Európago E não tem como Abrir a Bíblia Porque ele está Diante de um público Que não conhece a Bíblia Que não conhece a Torá Que não conhece o Pentateuco Paulo vai buscar Meus irmãos Verdades contidas Nos filósofos Ele vai citar Cleantes Epimenides Ele vai citar Vários filósofos Filósofos Que não sabiam Nada acerca Do Deus Da Bíblia Mas que falaram Verdades Porque segundo Calvino Ninguém tem a posse Da verdade Até o diabo Pode usar a verdade E filósofos Falaram a verdade Um descrente Pode usar a verdade Justino Um dos pais Da igreja Chamou Meus irmãos Da filosofia grega De o Logos Espermáticos A revelação Do Logos Na sua origem Da sabedoria De Deus Portanto Paulo diante Daquele público Ele vai pregar Uma mensagem Usando Verdades Que os gregos Conheciam E Deus usa Meus irmãos Todos esses homens Com seus Estilos Portanto Essa teoria Do ditado Ela não tem Respaldo bíblico A teoria Da inspiração natural A Bíblia Foi escrita Por homens dotados Eles dizem Que a Bíblia Foi escrita Por homens dotados De inteligência Força intelectual E negam A ação sobrenatural De Deus Também É outra falácia É outra mentira Nós já vimos Que muitos homens Simples Foram autores Da palavra De Deus Escritores E por último A teoria Da inspiração Das ideias Deus apenas Inspirou as ideias Mas não inspirou As palavras É outra mentira Também Deus inspirou As ideias Deus inspirou As palavras Pastor É mesmo Até quando Malaquias Lá disse Que Deus Estava tão chateado Que ia pegar O excremento Dos animais E esfregar No rosto O pessoal Até isso Deus inspirou Foi Deus Que falou Vem irmãos Foi Deus Que falou Aliás Meus irmãos Tem texto Na Bíblia Aqui no original Que não pode nem Ser traduzido Ao pé da letra A Bíblia Usa Os tradutores Os pessoal Que trabalham Com a tradução Usa Eufemismo Ou algum arranjo Aquela ideia Lá Por exemplo Em que Eliezer Colocou A mão debaixo Da coxa De Abraão Fazendo Um juramento Que ia buscar A esposa Para o seu filho Ali não é na coxa Irmão No original Ele pegou Foi na genitália Mesmo Do Abraão Porque a genitália Representava a vida Então ele está Fazendo um juramento Que se ele não cumprir Ele vai pagar Com a sua própria vida Mas não é traduzido Assim Então os tradutores Meus irmãos Trabalharam Para essa Bíblia Chegar até a gente Para a gente entender Por exemplo Quando fala em reis Acho que a primeira Era o reis Aqueles do sexo masculino No original está assim Aqueles que fazem xixi Na parede A palavra Quando diz assim Que o homem Coabitou com a mulher É fortíssima No original É traduzida para a gente Assim Ficou Coabitou Né Portanto Meus irmãos Deus Ele inspirou As ideias E inspirou também As palavras Amém E para a gente terminar A teoria correta Qual que é a teoria correta? É a teoria Verbal E plenária Deus inspirou Guiou E supervisionou Os autores sagrados Na escolha das palavras usadas Respeitando Entretanto As características De cada autor Quanto ao estilo Cultura Nível intelectual Impedindo-os De cometerem Quaisquer Erros A inspiração verbal E plenária Ela abre caminho Para aquilo que nós Não vamos falar Nesta manhã A inerrância A infabilidade Da Bíblia Sagrada Se diz um teólogo Grande De São Paulo Que eu respeito muito Até na oportunidade Se o pastor Salmo permitir Ele vai trazê-lo aqui Vem o pastor Da casa Senhora também Para falar Ele é muito bom Falar de presbíteros Diáconos Escatologia Eu até assustei A hora que ele Fez aquela pergunta Para mim Eu falei Rapaz Logo para mim Ele falou assim Eu vou dar uma aula Aqui de teologia Sistemática Como é que você Explica para mim Aqui Sobre esse texto A inspiração A seca desse texto Ele pegou lá Logo aquele texto Lá de Salmo 137 Onde diz assim Que nós Deus Que o senhor Possa pegar a cabeça Dessas meninas E batê-las na pedra Né E aí pastor Onde está a inspiração Aí Aí meus irmãos Nós queremos Assim O texto Aí nós queremos Que o texto Nesse caso Não é inspirado Mas o registro É inspirado Por exemplo Na conversa Do diabo com Deus Ali em Jó Capítulo 1 Você não pode dizer Que o Jó Está inspirado Ou que o diabo Está inspirado Em conversar com Deus A conversa Do diabo ali Não é inspirada Mas o registro É inspirado Esse é o consenso Comum Da nossa Teologia Cristã Evangelica Reformada Amém irmãos? Então se alguém Perguntar Pastor E essa inspiração O camarada Está mandando Deus pegar a cabeça Dos meninos E bater Nas pedras O registro É inspirado Mas a fala Não é inspirada Amém irmãos? Bom O tempo nosso se foi Nós poderíamos falar Aqui ainda Sobre Némias Capítulo 8 O poder das escrituras Mas o tempo Não dá Já foi né? Já passou? Já são 11 horas No outro momento A gente pode falar Sobre esse texto De Némias Capítulo 8 O poder da palavra De Deus Irmãos A palavra de Deus Ela é tão poderosa Tão poderosa Que o Cid Moreira Ateu convicto Emprestou a sua voz Para a sociedade bíblica Do Brasil E começou a gravar Aqueles CDs Do texto bíblico Os irmãos já compraram ele Ele falou Ah, está pagando Né? Vou fazer Sou ateu Mas O que importa é o dinheiro E começou a gravar Meus irmãos Aqueles CDs Quando estava Gravando lá Pelas tantas Ele percebeu Que o seu coração Já estava transformado Por Jesus Transformado por Jesus O missionário Estava no Zimbabue Pregando E um dos nativos Aproximou dele E disse Me dá Esta bíblia Para eu fazer papel De cigarro com ela Ele deu a bíblia Para ele E depois de muitos anos Aquele missionário Estava na conferência Missionária Nos Estados Unidos Quando alguém Pulou no seu pescoço E o abraçou E perguntou para ele Você está lembrado de mim? Ele falou Não, não estou lembrado Eu sou aquele nativo Lá do Zimbabue Que pediu para o senhor Uma bíblia Para fazer papel De cigarro com ela Mas e aí? Você não fez papel de cigarro? Fiz Fiz papel de cigarro Com Mateus Fiz papel de cigarro Com Marcos Com Lucas Mas quando eu cheguei Em João 3,16 E vi que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho No ingênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Meu coração explodiu E eu fui transformado Por Jesus Poder das escrituras Da palavra de Deus Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Senhor, nós te louvamos Por estarmos aqui Nesta manhã Gloriosa Estudando acerca Da tua palavra Porque a tua palavra É o sopro Do senhor Meu pai querido Sobre esta terra Sobre as nossas vidas Meu pai Oh Deus querido A tua palavra É nosso porto seguro Meu Deus Que o senhor Que o senhor Que o senhor possa Abençoar todos Que aqui vieram Nesta manhã E que eles saiam Daqui Amando a tua palavra Mais ainda Senhor E que a tua palavra Possa nos envolver De forma gloriosa Poderosa E que nós sejamos Configurados por ela Meu pai amado Deus é o que nós oramos É o que nós pedimos Nesta manhã No nome de Jesus Teu filho amado Que vive e reina Para sempre Amém E amém Deus abençoe os irmãos Em nome de Jesus Aplausos